A gente continua falando sobre eleições, mas mostrando o panorama agora em Parnaíba. Francisco Emanuel, o novo Francisco, foi lançado oficialmente como pré-candidato à Prefeitura de Parnaíba na noite de ontem, lá na cidade litorânea. O jovem engenheiro será o cabeça de chapa apoiado pelo atual prefeito Monsanta. Francisco Emanuel é parnaibano e comandou a Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil da última gestão de Monsanta. Vamos acompanhar na reportagem da Verônica Costa. Foi lançada em Parnaíba a pré-campanha do pré-candidato a Prefeito, novo Francisco, Francisco Emanuel. Nome apoiado pelo prefeito Monsanta na cidade de Parnaíba. É o jovem que não é aventura. É o técnico que estudou, trabalhou, construiu junto, desde os seus 23 anos de idade até 31, ao lado do prefeito Monsanta. Então, foi um consenso. Nós todos tínhamos muitos nomes e todo mundo sentou e disse o melhor e o que todo mundo acredita que possa superar o prefeito Monsanta é Francisco Emanuel, porque jovem, aprendeu, veio, inclusive, todo mundo erra e acerta de quem é perfeito. Então, ele também viu as falhas e ele já sabe melhorar isso. E com toda a bancada que a gente já tem, com a cidade já bem organizada, nós temos certeza que o Francisco que só aprendeu o bem e esteve na melhor escola, ao lado do prefeito Monsanta. Mesmo sem nunca ter disputado nenhuma eleição, o nome do pré-candidato foi o escolhido para a possível sucessão de Monsanta. O pré-candidato diz que a atual gestão foi como escola e professores. Eu queria me receber o prefeito Monsanta. É uma responsabilidade muito grande. Eu trabalhei com ele desde 2017, adquirindo muita experiência e sem dúvida ter preparado. Eu tive como professor de uma grande escola prefeitura. Eu tive como mestre, prefeito Monsanta, deputada Gracia e adorado Alguísio. E são esses ensinamentos que eu vou levar, lutar e levar para o nosso povo. A gente continuar essa gestão de trabalho e competência pelo município. A gente vai ter alegria, gratidão e reconhecimento do trabalho ao longo desses anos. E foi reconhecido pelo trabalho, pela competência, pela honestidade e, principalmente, pela vontade de servir o próximo. O lançamento da pré-campanha aconteceu com o apoio de quatro vereadores do município, deputados e do senador Ciro Nogueira. Você começar uma caminhada política, jovem de 30 anos de idade, com a experiência do nosso povo, com a vitalidade da Gracia, com o nosso apoio. É meio caminho andado. Agora, vai contar com o povo, a proteção de Deus. Eu tenho certeza que o novo francista vai ser melhor do que o outro, que vai contar com a experiência dele, vai contar com o caminho já andado, a prefeitura estruturada, com o recurso. O nosso apoio em Brasília. Eu estou muito feliz por poder estar aqui presenciando esse momento. Foi um lançamento badalado. Só eu, senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do Progressistas, levou ali também deputado federal Júlio Arco Verde, deputado Átila Filho. Estava lá também outros nomes. Júlio Arco Verde estava lá. Júlio Arco Verde, já falei. É, Joel Rodrigues. O presidente municipal daqui também estava lá. Todo mundo abraçando o novo Francisco, com alusão ao Francisco Moraes Souza Monsanta. Agora, Francisco Emanuel. É um nome que já vinha sendo trabalhado nas últimas semanas, mas que demorou a ser anunciado. E agora esse grande evento oficial, caminhada, começa para valer lá pelo grupo em Parnaíba. Salles? Aí é que está. O novo Francisco é um candidato leve, jovem, técnico e é uma pessoa que ele é, de certa forma, desconhecido da grande maioria dos parnaibanos. É aí onde talvez tenha a vantagem dele. A possibilidade de crescimento do seu nome, principalmente atrelado a Monsanta. Porque Monsanta, ele tem uma aprovação que é de quase 80%. E aí você pergunta, mas ele transfere essa votação toda? Transfere. Você lembra que eu tenho falado aqui sobre essa história de pesquisas que levam os apoios atrelados a pré-candidatos? Eu disse, olha, pode não funcionar no lugar e no mundo, mas no PIB funciona? Lá em Parnaíba também está funcionando. Então, o novo Francisco vai dar muito trabalho para os demais pré-candidatos. É só esperar para ver. Tá certo. Então, a gente vai acompanhar espaço aberto também para os pré-candidatos de Parnaíba. A gente vai fazer uma rodada de entrevistas com os pré-candidatos das principais cidades do Piauí.